A vida flui e com ela o corpo cumpre sua trajetória de movimentos, enquanto há pulso, há gestos, passos e encontros. É como um balé, solo ou não, onde os protagonistas não têm coreografia ensaiada e nem sabem ao certo quanto vai durar. Quando chega o fim e reina a estática em quem fica, como seguir? O que fazer com o corpo que Andrews palpitava? E agora é estátua. Como se despedir? A forte relação das pessoas com o corpo, mesmo após a morte, não é uma característica exclusiva das sociedades ocidentais. Também não está ligada a uma religião ou doutrina específica e nem a um recorte no tempo. Isso quer dizer que desde que o mundo é mundo e em qualquer civilização, o corpo carrega uma importante conotação simbólica, muitas vezes quase sagrada. O corpo nunca é algo descartado. Isso, entre outras coisas, porque o corpo, existe a dimensão afetiva, a dimensão relacional do morto com os seus entes queridos. Nas mais variadas cosmologias, nos mais variados sistemas de crença, a morte nunca significa uma total separação entre a imagem do morto e o corpo. Isso não é uma característica exclusiva das sociedades modernas, isso não é uma característica apenas das sociedades cristãs. É uma marca que está presente em todas as sociedades. Ou seja, o corpo, de alguma maneira, ele é sagrado. Por um lado, existe a complexa associação da imagem do corpo doente querido com sua memória em vida. Do outro, há outras necessidades que esse corpo pode suprir. As escolas médicas enfrentam a escassez de cadáveres para estudos de anatomia. Isso vem prejudicando a formação dos futuros profissionais de saúde do Ceará. Uma saída é a doação voluntária de corpos, mas a ação é permeada por uma série de questões culturais, religiosas e filosóficas. Para os espíritas, a doação imediata do corpo após a morte não é recomendável se o voluntário tiver muito apego material. Isso porque, de acordo com o antropólogo Kleber Saraiva, estudioso do Espiritismo, a doutrina acredita que, com o fim da vida, a separação entre o corpo e o espírito, o chamado desencarne, pode ser demorado. O corpo em si, quando você é desapegado, quando você não tem nenhum tipo de identificação enorme, profunda e aguda com o seu corpo, não há problema nenhum em doar o seu corpo para a ciência. Se eu sou muito identificado com o meu corpo, demais, eu sou uma pessoa que cultua o meu corpo, que eu faço de tudo para não envelhecer, que eu gosto de exibir os meus músculos e etc. Isso significa que a minha identificação com o meu corpo vai atrapalhar o meu desencarne. Na hora que estiver mexendo no meu corpo, eu vou sentir o meu corpo. Para os budistas, a separação do corpo e da mente também não é imediata após a morte. Sendo assim, pode haver doação do cadáver para a ciência, desde que seja respeitado um tempo mínimo que permita a dissolução de outros elementos que compõem os seres, a terra, o fogo, a água e o espaço. É o que esclarece a oncologista Paula Torres, especialista em medicina tibetana. Uma pessoa comum, o ideal seria que ela pudesse manter o corpo dela pelo menos 24 horas, 48 horas, sem tocar muito. Porque para o budismo, não é a parada do coração e da respiração que caracteriza a morte. Então o ideal seria que esse corpo fosse o menos tocado para que houvesse uma dissolução paulatina desses elementos, para que a pessoa tivesse um bom renascimento. Depois desse momento, a professora acredita que o processo de doação passa a ser uma ação positiva. Cada jovem que aprender naquele corpo e que puder utilizar disso, vai fazer uma conexão kármica com essa pessoa. O budismo foca muito em que tipo de benefício você traz com a sua existência. E depois, mesmo que você não exista mais do ponto de vista de mente, sua mente está indo em outro estágio, outra vez até no outro renascimento, mas aquele corpo ainda continua trazendo benefício para outros. Já a teologia cristã entende que o processo de doação dos corpos para a ciência pode ser mais rápido. Isso porque as religiões cristãs acreditam que após a morte, a separação entre corpo e espírito é instantânea. O padre Ivan de Souza, mestre em educação e saúde e em teologia, explica que não há impedimento bíblico para a ação. Ao contrário, mesmo em comum, ela deve ser incentivada. Desde 1945, no dia 20 de maio, o Papa Pio XII fez um grande discurso para esportistas italianos, onde ele traz toda essa questão, dizendo que quando o corpo é utilizado, com a ética exigente, com a responsabilidade, então não há nenhum problema. A igreja não se opõe a isso. Mas o que é que ela pede? É o respeito, é a atenção, é a referência ao corpo. Se é para o bem da humanidade, para o crescimento da ciência, e se faz isso com todas as exigências éticas, então a igreja jamais vai se opor a isso. Mesmo o pensamento é defendido pelos cristãos evangélicos. Para o teólogo Vitor Breno, doutor em ciências da religião, o corpo é sagrado, enquanto vivo. Para nós evangélicos, o corpo tem um status sagrado, porque ele é criação de Deus, e por causa disso ele tem dignidade em si mesmo. Entretanto, essa sacralidade, essa dignidade, ela está associada ao fato de que esse corpo possui o sopro do Espírito de Deus, que é a alma, que dá a vitalidade ao corpo. Acontece que quando o corpo morre, acontece a dissociação entre matéria e espírito, entre corpo e alma. E quando há essa dissociação, então o corpo perde esse status de sacralidade. Nessa lógica, o teólogo defende que a doação do corpo para o estudo de anatomia seria não só altruísta, mas também louvável. Nós cremos que, através da doação, nós podemos manifestar a mesma generosidade que houve em Cristo Jesus, que doou o seu próprio corpo, que doou a sua própria vida, para salvar outras vidas. Então, na doação de órgãos, na doação do corpo, existe uma relação, vamos dizer assim, metafórica, com a questão do próprio sacrifício e da própria doação de Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto